Olá amigo, hoje eu estou aqui no canal do Rascincade com o Renato Monteiro, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, eu sou o Renato Monteiro, e a gente vai gravar uma carne que se chama Costela Janela. Isso aí, Costela Janela, e a Churrasqueira Raiz hoje é a minha princesinha Helena, né, elas estão comemorando aqui, hoje ela está comemorando os seus nove anos de idade, provavelmente esse vídeo vai entrar um pouquinho mais para frente, mas a minha princesinha fez nove anos de idade, né filhinha, e o papai tirou ela da cama, e quando ela acorda, ela acorda daquele jeito, né filhinha, mas o sacrifício para o papai é muito maravilhoso, né filhinha, tá bom? Então, quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade de estar entregando um conteúdo para vocês simples e raiz, né, e também o papai quer agradecer a Deus, filha, pela sua presença na minha vida, pela presença da Yasmin, pela presença da Emily, e pela presença da mamãe e de todos os nossos familiares, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Você é uma parceirinha, tá? Ainda mais de você acordar aqui com o papai, né, com essa cara linda. Eu não estou conseguindo abrir o olho. Você está conseguindo abrir o olho, né, agora é cedo, agora é oito horas da manhã, né, e acordei ela, rapaz, mas esse aqui vai ficar marcado pela vida toda, né filhinha, então quando você tiver moça, se tiver, sabe, com seus noventa anos, setenta anos, quantos anos for, você vai ver esses vídeos aqui, vai ver, olha o meu papai lá, né, tá bom? Olha eu como era pequenininha e amorosa. Então vamos lá pra pegar, filha, chega mais delongas, vamos lá fazer o seguinte, filha, o que que é isso aqui? É uma costela, janela com uma filha, né filha? O que que nós vamos fazer essa costela aqui? E antes, manda um abraço lá pro Boteco do Mosquito, pro Mosquito. Ah, verdade, um abraço. Um abraço pro Mosquito, pra Cida, pra todo mundo lá da equipe do Mosquito, pro Jefinho, pra todo mundo lá que recebeu a gente aí, né? Então filhinha, ó, tem uma costela, janela, olha pessoal, que top de costela, é uma que tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem um monte de osso aqui. É filhinha, é, ó, qual que vai ser a pegada, ó, pessoal, eu vou dar uma talhadinha aqui assim, ó, rapidinho aqui assim, filhinha, por que que pode dar essa talhadinha aqui? Explica pro pessoal. É pro osso sortar, filhinha, ó, tô mandando ela aqui, entendeu? Certo? E é ela que vai fazer o assar de hoje, né filhinha? É, então, como que é a pegada aqui? Ó, mas antes disso aqui, filha, deixa o papai pôr o... Deixa o papai pôr aqui, ó, o espeto. Ó, tem que tomar cuidado, pessoal, porque aqui é meio, meio de longas, né, mas perigoso, ó. Espeto posto, né filhinha? Agora a minha princesa vai temperar, né filhinha? O que que cê tá acontecendo com cês? Cê tá tremendo? Ó, a pegada aqui, né filhinha, é só? Sal. Só sal, pessoal. Então não tem muita, né filhinha, ó, só sal, ó. Vai, tá colocando muito sal. Não, pode pôr bastante, filha, que o salsinho... Ó, o sal, filha, é o... Esse sal aqui, eu aprendi lá com mosquito, é o agissal, né? Entendeu? A gente tá fazendo propaganda agissal, mas ele é bem... Ele parece uma... Uma... Ele é bem, ele é bem, ó... Parece umas bolinhas. Ele é anotocil aqui em cima da carne, pra matar os micróbios. Não tem importância não. Ó, pode pôr bastante sal, viu meu povo? Certo? Pode pôr bastante sal, certo? Ó. Certo? Pode pôr bastante sal aqui, que não tem importância não, viu filhinha? Certo, ó. Vamos passar aqui sal, aqui ó. Certo? Ó, vamos passar sal aqui. Certo? Tá, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ó, vou passar sal aqui. Você entendeu? Né, filhinha? Aqui, aí agora aqui, nós vamos pra pegada aqui, ó. O braseiro já tá torando, né? Eu achei que hoje já ia tá frio, meus amigos, mas não tá frio não. Ah, não. Não. Ó, tá aqui, ó. Certo? Pegada aqui é o seguinte. Fogo lento, certo? A gente tá com pressa. Nós vamos deixar aqui, né filhinha? Eu já fiz umas gambiarras aqui pra reter mais o calor, né? E aqui já era, tá bom? Então tá aqui, tá, meus amigos? Ó. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E passo a passo a gente vai mostrar como ficou essa belezura aqui, né? Pra gente cantar parabéns pra Helena hoje na Costela Janela. Costela Janela. Beleza? É, né? É. Então tá bom. Cadê aquele beijinho maravilhoso, pai? Muito obrigado pela sua presença na minha vida, tá bom? Ó, fiquem todos com Deus. Daqui a pouco a gente tá de volta. E cá? Não. É no final do vídeo. Ah, no final do vídeo. Então tá bom. Quem manda é ela. O vídeo é dela. Falou. Olá, amigos. Estamos de volta aqui pra finalizar a nossa Costela Janela. Hoje é aniversário. Foi ontem, né filha? Dia 9, né? Ontem. Ontem. Ontem, né? E ela falou assim, ô pai, você é doido? Cantar parabéns com carne? No último vídeo você não falou isso, não. Não? Não. Agora, o pai tá falando, filha. Ela só tá acendendo, só que não vai acender não, porque ela não quis que acendesse a vela dela na carne, mas ela quer acender no bolo, né? Só tá representando a idade de 9 anos de idade, né filhinha? É. Tá, então nós vamos cantar parabéns diferente, né filhinha? Tá? Muito obrigado pela sua presença aqui, junto com a gente aqui, né? E eu quero agradecer, pessoal, o carinho de todos vocês aqui, que tá acompanhando o canal Chuaça em casa, né? A Heleninha, todo mundo já sabe, ela tá desde pequenininha comigo aqui nos vídeos, né? Tá crescendo. E no futuro ela vai ver, né filhinha? O passo dela, mas é mala demais, né? E... Oi? Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Agora a gente vai pegar ali a costela-janela, é, e vai contar aqui, e vai cantar... Ela que fez. Eu não coloquei nem o sal. É, olha que fica, que bonita. Ó, deixa eu tirar aqui. Show, hein filha? Beleza, isso aqui é especialmente pra você, tá bom? Ó, um churrasco em casa com o Jato Monteiro. É... Ô Adelmo, você pode fazer uma oração pra nós aqui, né? Em agradecimento aqui pela vida da Helena, né? Pra todos os nossos familiares aqui. Vem aqui Adelmo, aqui, fazer uma oração aqui. Vem aqui, vem aqui ó. Você quer o chapéu Adelmo? Meu cunhado aqui, cunhado aqui. Então a gente vai fazer... Hoje, pessoal, é um vídeo de agradecimento pela vida da Helena e pela vida de todos nós que estamos aqui, né? Reunidos aqui nesse momento agradável, momento bom. Tá bom, Adelmo? Toda palavra aí, pode fazer uma oração em homenagem aqui à Helena. E homenagem a todo mundo e a todo o pessoal que tá assistindo o canal Churrasco em Casa. Vamos agradecer a Deus, então, pela vida da Helena e o canal Churrasco em Casa que tem chegado em sua casa, em seu lar e nós não podemos deixar de agradecer a Deus. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos neste momento, ó Pai, em que nós estamos aqui reunidos e neste momento comemorando o aniversário da Helena, Pai. Nós te louvamos pela saúde, pela família, pela graça que o Senhor tem nos dado, assim, meu Jesus, que a Helena, ela cresça, assim, com sabedoria, que o Senhor possa dar saúde a ela, Senhor Jesus, e assim toda a família, Pai, todos os amigos, ó Pai, e também aqueles que nos assistem, possam ser grandemente abençoados em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém, tá bom? E agora a gente vai cantar o Parabéns, né, filhinha? Vamos lá, parabéns, né? Parabéns com carne, né? Vamos lá, filhinha? Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Então, agora a gente vai pra pegada, né, filhinha? Entendeu? Vamos aqui pra pegada, a gente vai virar. Ô, filha, essa carne aqui, filha, tá soltando o osso, hein? Olha que molenga. Ó, oxa. Ó, filha, ó. Ó. Nossa. Ela pode tá quanto, filho? Porque a carne vai tá muito salgada, porque ele jogou um quilo de sal. Ela tem de tudo. Aí, ó. Isso aqui é pros cachorrinhos ali, ó. Que cachorro, gato? É gato. Então vai, gato. Não pode comer. Pega aí, filha. Pega aí, dona Mara. Pega a carne aqui. Pega aí, pega aí. Ó, aqui. Renato. Ai, pega aí. Ai, Renato. Ai, Renato. Agora a gente vai pra pegada, ó. Tá até molenga, filha. Ó. Entendeu? Mostra aqui, ó. Minho, ó. A gente vai partir aqui no meio, ó. Pai, não pode pegar o osso, né? Não, vou aqui que aqui não tem osso. O que que acontece com você pegar o osso? Não corta. Ô, pai, o frango faz parte do vídeo. Não, frango não. Frango é coisa. Ó, eixi, rapaz do céu. Que coisa boa. Tá tudo aqui. Olha aqui, pessoal, ó. Show de bola, hein? Tá bom? Ó, show. Aí, meus amigos, ó. Show, hein? Pessoal, essa aqui... Ai, tá quente demais, filha. Ai. Ai, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pai, tá cheio de gordura. Eu sei, eu sei. O pai pensou em falar isso aí, filho. Ó, ó. Deixa o pão rato com raiz, pega com espátula. Aí, não, filho. Agora vai pegar. Ó, show de bola. E o que que a Helena falou? O que mais tem que ela gosta? Gordura. Fih, é gostela. Sem gordura não é gostela. É. É. Tá bom? Mas gordura faz muito mal. Você pode até morrer com gordura. É, Fih. Um dia o pai vai... O eterno murra. Sabe? Tem uma pessoa que eu conheço... Começa a comentar. Que o vô dela morreu tomando cerveja e comando gordura. É? Ó. Aqui. Deixa o pai comentar. A carne é pura gordura. Hum, não, 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 não. Sol? Não. Show de bola. E eu? Não vou comer? Vai. Agora o pai vai achar a carne. Tem um franguinho ali. Não, filho. Sem gordura. Sem gordura. E o primeiro pedaço não vai ser pra mim, tá? Vai ser pra quem? Vai ser pra... Ah, vai ser pra mim mesmo. É pra você mesmo, Fih. Ó, achei que o pai cortou. Olha, mostra que fica. Pegou um pedacinho sem gordura pra ela. Fih, hoje você pode comer só um pouquinho só de gordura. Eu sei pra quem vai ser o primeiro pedaço. Do bolo e da carne. Tá. Não, primeiro... Não, essa pedacinha tem gordura. É, pessoal, porque acharam carne se parece sem gordura. Olha, eu não sei pra que que eu dou. É. O primeiro pedaço. Primeiro. O pai vai comer. Eu vou dar o primeiro pedaço... Ah, não. Não. Vou dar o primeiro pedaço pra mim pra ela ter feito o bolo. É, o bolinho. O bolo não é... Ó, mas esse aqui não tem gordura. Deixa eu ver. O pai selecionou, não tem gordura. Esse não tem. Experimenta. Tem gordura sem gordura. Tá lá, Fih. Come logo aí. Não tem não. Come logo aí, Fih. Experimenta logo aí. Fala. Tá todo mundo com fome aí, ó. Eu não tô. Bolou, pessoal. Esse aqui foi mais um receito que nós fizessem em casa. Gostosa. Fiquem todos com Deus. Não tá salgada. Não tá salgada. Não tá salgada. Não tá, Fih. É, claro que não tá. Um dia você jogou uma carne desse tamanho. Quatro... O litro inteiro de sal. O negócio não tem de sal. Quase que eu desmaiei de tão salgado que tava. É? Falou, meus amigos. A patroa. Fiquem todos com Deus. Até o próximo... Vídeo. Vídeo. Tchau. 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 Tchau.